Você sabia? A palavra epifania significa manifestação e presença, especificamente a manifestação e presença de Deus em nossas vidas. Mas há alguns tipos de manifestações de Deus que possuem denominações diferentes. Se é o próprio Deus quem se manifesta com sinais específicos, podemos chamar de teofania. Agora, se ele se faz presente através de um anjo mensageiro, como observamos em muitas passagens da Bíblia, dizemos angelofania. Podemos dizer pirofania se for através do fogo, como na sarça ardente, ou cratofania, se a manifestação acontece por meio do trovão, raio, terremoto e furacão. Se tem influência de sinais messiânicos, como maná ou uma fonte no deserto, chamamos de cristofania. São muitas as denominações, mas o mais importante é termos a consciência e a certeza de que Deus se manifesta de todas as formas e maneiras para chegar até o nosso coração.